Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, um dia mais tranquilo, tá um dia bem friozinho, bem aconchegante E eu aproveitei pra gravar esse vídeo pra vocês Vou contar como é que foi a nossa imigração aqui pra Portugal Porque quando chega na parte da imigração, na parte da alfândega, é a parte mais temida pra muita gente, né? E eu confesso que comigo não foi diferente, mas eu confesso que virei muito, pedi muito pra Deus Me dar sabedoria, me dar calmaria, discernimento também E pra que eu passasse por esse momento com tranquilidade, e graças a Deus não foi diferente Foi assim, foi muito incrível a nossa imigração, e é essa experiência que eu vou contar pra vocês agora Bom gente, tô aqui fora da minha casa já, eu tenho essa paisagem linda aqui atrás de mim Que é a paisagem da montanha, a vista da montanha, eu sou extremamente apaixonada por essa vista E aproveitei aqui que tá bastante frio, nesse momento agora tá na casa dos 7 graus Pra conversar com vocês um pouquinho, aproveitar a luz natural também Já que dentro de casa, como tá tudo fechado, fica mais escuro E também eu não tenho ainda tripé, nem nada, nem nada de gravação de vídeo Então vai ter que ser assim, bem na gambia E se embarcamos no Brasil no dia 25 de fevereiro Saímos de Uianha às 5 da manhã E aí nós descemos em Congonhas, e de Congonhas nós tivemos que ir pra Guarulhos pra pegar o voo internacional Então a minha cunhada deu uma carona pra gente, fomos pra Guarulhos Fizemos o nosso check-in, ainda comprei uma mala lá em cima da hora Porque eu achei que a gente tava com muita bagagem pequenininha A gente acabou botando a toda numa mala só despachada Porque o combo de passagem que nós compramos tinha direito a 4 malas despachadas E aí, mas nós trouxemos 3 Tinha programado tudo, seguro viagem Tava tudo impresso Comprovante de cartão de crédito Comprovante do meu cartão na Wise Porque eu abri conta na Wise Tava a hospedagem Mas o passeio turístico que nós íamos fazer Pelo Madri Madri Porto Então a nossa imigração foi em Madri E é sobre isso que eu vou contar pra vocês Sobre a nossa imigração Então nosso voo durou total 17 horas Tudo de Goiânia até chegar aqui em Portugal Começou a cair água bem aqui Fizendo barulho Então durou 17 horas o nosso voo Foi um voo bem complicado Porque o bebê chorou bastante no avião com fome E não tinha nada pra dar pra ir no avião A gente não podia entrar com comida Então foi muita gente cansativa Ele só conseguiu dormir uma hora Pra gente chegar no aeroporto de Madri E aí quando nós descemos Como eu estava acompanhada da minha mãe Que a minha mãe Ela precisa de um auxílio especial da tripulação Por causa da cadeira de roda Então nós fomos o primeiro a passar na imigração Então gente desembarcamos Aí foi o tia guardaça na frente E eu fui o meu e a mamãe Na cadeira de roda No ônibus Que a companhia disponibilizou pra nós E aí descemos lá Já fomos direto na imigração Quando nós chegamos no guichê da imigração Eu tivemos vários peixes assim Já estava a fila formada do outro lado Mas como nós éramos prioridade Nós estávamos aqui aguardando E sermos chamada Quando nós chegamos lá Eu percebi que já haviam outras pessoas De outros voos fazendo a imigração Bom, eu peguei os cinco passaportes Eu fiquei responsável por passar Fazer a nossa imigração Peguei os cinco passaportes Peguei o bebê no colo O Thiago ficou com a minha mãe Arradaça mais assim E eu fiquei com os passaportes animais Então eu observei Que tinham Eram cinco guichês Se eu não estou enganada Ou se eu estava muito nervosa Não preste a atenção direito Nós tínhamos guichês E no primeiro guichê Tinha um homem Que praticamente ele só faltou Pudir a alma Dua pessoa que estava lá E eu fiquei observando Aquele homem Fiquei observando vários guichês Claro, com tranquilidade Transpadecendo pela calmaria do mundo Quando o agente da imigração Olhou para mim Olhei para ele O olhar cruzou E aí ele sorriu para mim E balançou a cabeça Aí eu sorri para ele E balancei a cabeça Cumprimentando eu também E fingi que estava tudo bem Mas estava tudo bem Eu estava tranquila Gente, até porque eu estava Com tudo preparado Todas as pastas Documento Tudo Passava tudo certo Gente, não tinha nada Errado Não tinha esquecido de absolutamente nada Os guichês estavam ocupados Aí liberou um guichê Esse guichê que liberou Era justamente do agente Que estava passando super rápido Eu percebi que ele olhava Tacarimbava E mandava passar E eu fiquei olhando Eu disse Poxa Deus ajuda aí Para que eu vá nesse Nesse guichê aí E gente Deus abençoa que eu fui nesse guichê E aí eu cheguei lá Dei bom dia Porque nós chegamos lá Eram cinco e pouca da manhã Entreguei lá o passaporte Para ele Os cinco E fiquei ali paradinha Com os cinco braços cruzados Não entreguei mais nada Gente Nada Só o passaporte Para ele Caso ele me pedisse Segura viagem Hospedar e tudo Eu ia tirando da pasta E entregando para ele Ele estava observando O guichê do lado Uma outra pessoa E também O agente do lado Estava pedindo muita coisa Para o casal Que estava ao lado Gente Muita coisa E aí O agente Que estava responsável Pela minha imigração Estava mais interessado No casal do lado Do que em mim E aí Quando eu vi O primeiro carimbo Quando eu vi O primeiro carimbo Parece que eu comecei a respirar Mas foi melhorando a tensão E aí Ele pegou o primeiro carimbo O segundo carimbo Quando chegou No quinto passaporte Ele pediu Para me aguardar um pouquinho Ele se levantou E eu fui lá No guichê do lado Com um colega Para ver ainda A questão daquele casal Que estava fazendo imigração E ele estava pedindo Muita documentação Muito papel Muita coisa E eu Fiquei ali Tranquila Aí ele voltou Carimbou Entregou o passaporte E entregou E disse Boa viagem Daí nós seguimos Diante Já fomos aguardar O próximo voo Para Porto Que é uma hora Madre Porto Uma hora Porto Nós já tinha uma cadeira de roda Também esperando A gente E nós fomos andando Nós estávamos com pouca bagagem de mão E aí eu e meu marido Nós fizemos assim Então a gente trouxe muita coisa Nós trouxemos Três malas de espachada Grande Duas bagagens De mão Duas mochilas Mais a bolsa do bebê Mais a minha bolsa A bolsa da minha mãe A bolsa da minha filha Gente A gente veio com muita bagagem Sério Com muita bagagem Era isso que me preocupava Nós dividimos Dois carrinhos E como eu tinha que esperar A cadeira de roda A assessoria vir Que ia levar a cadeira de roda Então meu marido Foi na frente Porque nós tínhamos que passar Pelo corredor da alfândega Gente Não tem coisa que eu fugir da alfândega A alfândega é um corredor Desse tamanhinho aqui E aí quando nós Estávamos chegando Eu, minha mãe A moça Que era uma brasileira Que estava levando Inclusive Trabalhava no aeroporto Estava levando a cadeira de roda Da minha mãe Mais uma outra senhora Aí ele perguntou Para a gente De onde vinha o voa Nós falamos de Madri Mas antes disso Aí eu falei Brasil Ele falou Brasil? Entra aqui por favor Gente Parece uma coisa Quando falou Brasil Mandou logo entrar Quando eu entrei lá Meu marido já estava lá dentro Com a minha filha E aí Ele estava pedindo Os passaportes dele Só que o passaporte Estava tudo comigo Aí eu fui lá Entreguei o passaporte E A gente perguntou também Se nós tínhamos venda do Rio Eu falei que não Nós tínhamos venda de Goiânia E comecei normal Eu falei Você conhece Goiânia? Ele falou Já ouvi falar de Goiânia Ele perguntou para mim O que tinha dentro da mala Eu falei Tem roupa Tem fralda Ele falou Aí ele falou Vamos abrir Eu disse Claro Qual mala você quer escolher? Ele falou Quero essa aqui E pegou a mala do meu marido E quando eu abri Abriu os cadeados Tudinho Ele foi Tirou Tinha roupa e fralda dentro Gente Não tinha nada de mais Roupa e fralda Aí ele olhou assim E nessa mesma hora Calhou Do novo A começar a chorar muito Isso Chora muito Muito Porque a moça Da aeroporto Pegou ele para segurar Enquanto eu ajeitava Passava pela alfândega Ele começou a chorar muito Gente Muito Aí eu não sabia Se eu dava atenção Para o homem da alfândega Se eu dava atenção para ele Aí a moça veio me entregar ele Aí eu peguei ele Aí ele foi E botou tudo de volta na mala Aí ele falou É, você tem roupa mesmo Eu falei Você só quer que eu abra mais outra Ele falou Não, tudo bem Não precisa mais abrir É Mandou fechar Me entregou Ah, ele pediu também A hospedagem Na alfândega Eles me pediram a hospedagem Perguntaram quantos dias Eu iria ficar E eu falei Que eu ia ficar seis dias Entreguei Para a hospedagem Para eles Nós tínhamos alugado um rol E eu dei lá em Porto Ele falou Vocês vão ficar só em Porto Eu disse Sim, só em Porto Aí ele tudo bem Desejou uma boa viagem Guardei a documentação Guardei as malas Meu marido veio Com a minha filha E nós já fomos pegar o nosso carro Que nós tínhamos alugado Gente, graças a Deus Foi uma imigração tranquila Mas antes disso Houve muito vídeo de imigração Que era isso Que me dava muito medo Desculpa o vídeo falando Mas é que eu queria contar Com um pouco de detalhes Para vocês E dava medo da imigração Por causa De tudo que eu já tinha ouvido Visto Por muito medo Pessoas iam braçalinho Por muito menos E graças a Deus Foi muito tranquilo Pegamos o nosso carro Nós fomos para o hotel Passamos só um dia no hotel Porque logo no outro dia Nós já viemos tirar o NIF Já tínhamos agendado o NIF E também já tínhamos conseguido a casa No dia seguinte Quando eu vim do Brasil Para cá Não tinham conseguido a casa Deus foi tão bom Que no dia seguinte Eu consegui alugar uma casa Então a gente É coisa de Deus mesmo Foi uma coisa muito tremenda Porque até para tirar o NIF O NIF Eu já ouvi de relatos De brasileiros Que demora muito tempo E eu tirei logo no dia seguinte Que eu cheguei Gente Foi muito tremenda Então é isso pessoal Então esse foi um pouco Sobre a minha imigração Sobre a minha passagem Sobre a imigração Que foi em Madre Eu espero que vocês gostem do vídeo Eu espero que vocês gostem da paisagem linda A chuva aumentou agora Vocês curtam Compartilhem Comentem Se vocês tiverem qualquer dúvida Podem deixar aqui para mim Que eu respondo para vocês Eu quero estar mais acima Aqui no canal com vocês Gravando vídeos Contando um pouquinho mais Sobre o nosso dia a dia em Portugal E espero que tudo dê certo E sobre a nossa manifestação de interesse É um outro vídeo Que eu vou fazer também para vocês A gente já está com a manifestação Agendada para fazer Mas isso vai ser um conteúdo Para um outro vídeo Então espero que vocês Curtam muito esse vídeo Deem like Se inscrevam no canal Beijo enorme para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Olha só gente Fica com a paisagem lindazinha Da minha casa Aqui, ó Parece que para ali Está até um solzinho aparecendo Coisa linda Salve Deus meu Para fazer isso Bye, bye